Que a gente já conhece, o seu sucesso, o Exalta, o Tardezinha. Aí você lança hoje esse álbum que se chama Sorte. Você já imaginava que esse álbum se chamava Sorte? Como que surgiu esse nome Sorte? E se você considera que a sua carreira foi uma carreira de sorte? Não sei, me pegou agora. Show, ótima pergunta. Esse Sorte aí. Primeiro, o álbum, ele se chamava Cores e Amores. Quando eu comecei a ter a ideia de fazer esse álbum novo. O nome de uma música. É o nome de uma música que tá nesse álbum, uma música do Jairzinho, inclusive. É boa, hein? Maravilhosa. Tô com essa música guardada há anos, anos. Vamos trabalhar. É, e aí que bom que deu certo de gravar agora. Vamos trabalhar. Mas aí, com o tempo eu falei, putz, o Dan, o Mr. Dan, que é meu amigão, parceiro, ele tinha acabado de lançar um álbum que chamava Esperi Colors. Pô, acho que vai ficar meio parecido a ideia, cara. Por mais que não era a inspiração essa, mas vai ficar parecido. Enfim, fiquei incomodado com aquilo. Aí depois eu fui no show do Coldplay. Aí eu falei, pô, o povo vai achar que eu tô querendo fazer um Coldplay, sabe? Eu falei, não, acho que não tem que ser esse nome. E aí, eu fiquei pensando. E é muito difícil escolher o nome de álbum. Imagino. Se resumir em um nome, o que você quer contar de história, de todas as outras músicas. E aí eu lembrei de uma música que fazia parte do álbum, que é Sorte, que é uma música que eu fiz com o próprio Dan e com o Dudu Borges. E eu achei interessante. Eu falei, cara, Sorte. Sorte é um tema legal. Pra chamar o álbum, pra as pessoas que forem ao show eu desejar Sorte pra elas. E que elas desejem Sorte pra mim também. Não, um negócio muito bem pensado, assim, meio que... É, cara. Eu falei, acho que... Tava ali guardadinho. E aí, de Sorte é o interessante dessa pergunta sua, porque... E aí, Sorte é Sorte. A música é Sorte. O Billy tinha me mandado essa música em busca da minha sorte antes. E ela não tava no álbum. E o Billy sempre falava, você tem que gravar, cara. A música é tua cara. É tua cara, bicho. Sabia? Que bom, porque é uma música tão forte, né, cara? E aí eu falei, não, Billy, acho que a música é mais você, cara. Grava você, meu. Aí ele gravou, inclusive. É. E aí, quando o nome do álbum virou Sorte, eu falei... Billy, sei que você gravou a música agora, mas agora eu acho que tem sentido. A música fazer parte do meu álbum, cara. Mas tá tudo bem, deve ter falado pra você, não, meu. Ele falou, pelo amor de Deus, coloca. Falei, então fechou. Só tem mais um porém. Eu gostaria que você cantasse essa música comigo no meu álbum. Ele, ah, eu queria que você cantasse ela sozinho. Eu com você, vambora. E aí, em busca da minha sorte, vem pro álbum. Um pouquinho antes da gente gravar o álbum, o Barriguinha. Falei pra mim, cara, tô sentindo falta de uma música pra gente começar o álbum, pra assim, sabe, pra dar um gás logo de cara, assim. Aí a gente na escada do ônibus, assim, a gente tava indo viajar. Aí ele, pô, tava pensando em uma parada... Aí eu, pô, já fui deitar com aquilo na cabeça, já fiz uma ideia. Fiz o começo da música. Barriga deu continuidade. Moçamos prateado, prateado já terminou a letra. Dia de sorte. Então tem três músicas que falam de sorte no álbum. Não tinha nenhuma, só tinha sorte depois. Aí depois virou dia de sorte, sorte e busca da minha sorte. É. E falando em sorte, sim. Me considero um cara de sorte na minha carreira total. Porque tem muita gente que canta no Brasil. Tem muita gente que faz música. Tem muita gente boa pra caramba. Em qualquer barzinho que você vai, tem alguém fenomenal. Mas aí eu acho que eu tive sorte de encontrar pelo caminho pessoas como o Betinho. De encontrar no caminho pessoas como o Exalta. Como a galera do Fama que me enxergou e que me deu a primeira oportunidade. Tive sorte de nascer na família que eu nasci. De ter os pais que eu tive. De crescer na cidade que eu cresci. De poder ter os valores que eu tenho. Eu tive várias sortes ao longo do caminho. E acho que a maior sorte que eu tenho na minha vida é de poder ter a atenção e o carinho das pessoas. Por onde eu passo. Assim, nesses 22 anos que eu canto, eu ando na rua, eu vou na farmácia, eu vou na padaria, eu vou no jogo de futebol. Eu vou em tudo que é lugar. E em todos os lugares onde eu passo, eu sou tratado com carinho. Em todos os lugares que eu passo, eu sou tratado com respeito. Eu ando de cabeça erguida em todos os lugares. Então, acho que... Obviamente que devido a minha história, devido a a história que a gente criou junto, eu com o Brasil. Mas eu acho que é uma sorte danada também. Porque tem não só gente que tem talento que não apareceu, mas tem muita gente que tem talento e apareceu. E que as pessoas conhecem. Sim. Então, é uma sorte danada poder viver do que eu vivo, poder viver do jeito que eu vivo o que eu vivo. Eita. Muito bom. Olha, muito bom. Bela resposta.